Aqui vem o Boom Shakalaka! 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 O Boom Shakalaka! Na primeira polêmica, Jimmy Butler não é o 11º melhor jogador da NBA a essas alturas, mas enfim Rockets, Westbrook, Timberwolves, Carl Anthony Towns, Jazz, ou é o Mitchell ou é o Gobert? Eu vou de Gobert, porque o Mitchell deu uma caída aí no Mundial da FIBA, né? Acho que ele vai estar mais pra baixo no ranking Nets, career ring, acho que o Durant não vai estar aqui nesse ranking, né? Durant, é Acredito que seja uma projeção para essa próxima temporada que o Kevin Durant não vai jogar Pelo menos não deve jogar, porque está machucado Spurs, Aldridge ou DeRozan? Aldridge, Warriors, Dremond Green E já ganhou o Danny Green no Lakers Sixers, deve ser o Simmons Simmons em 23º, então 18º deve ser o Al Horford Estão otimistas com o Al Horford, 18º Pistons, Griffin Celtics, Campbell Walker, deve ser Thunder, Chris Paul Wizards, Bradley Bill Não sei se nessas noturas do campeonato o Chris Paul ainda fica à frente do Bradley Bill, mas vamos lá Raptors, já foi o Kawhi Leonard, deve ser o Siakam Siakam Pelicans Zion Williamson Ops, botei o Williams e foi o Will Williams Williamson Não Quem do pé é o Jerome Holiday? Bom, o Zion Williamson não está entre os 100 primeiros Se for uma projeção para essa próxima temporada, eu acredito que ele vai ser um dos 100 melhores da NBA, embora ele não tenha jogado ainda, né? Utah Jazz, agora deve ser o Donovan Mitchell Não era Mike Conley Donovan Mitchell está como o terceiro melhor jogador do Utah Jazz nesse ranking, mas tudo bem, é aceitável Milwaukee Bucks, se já foi o inteiro compo é o Middleton Raptors, Kyle Lowry Mavericks, Don't It Spurs, The Rosen Trailblazers, McCollum Kings, Darren Fox Suns, Booker A primeira coluna foi, meio fácil, né? A gente que fica acompanhando aí notícias da NBA pelas redes sociais durante a off-season, a gente está com todos os principais jogadores na cabeça Outro do Celtics, se já foi o Walker, deve ser o Taito, embora eu não concorde, eu sei que as pessoas colocaram ele bem alto nesse ranking Outro do Pistons, Andre Drummond Outro do Mavericks, Porzingis Estão otimistas com Porzingis Nuggets, se já foi o Jokic, então é o Jamal Murray E já foi o Dejounte Murray junto aqui Pacers, Oladipo Acho que ele está meio mal colocado porque ele vem de lesão, né? Senão estaria melhor Oladipo foi um All-Star nas últimas duas temporadas, embora não tenha jogado ano passado Thunder, se já foi o Chris Paul Galinari Não, então deve ser o Steven Adams Steven Adams Questionado, né? Cavaliers Então, Kevin Law Outro do Raptors Van Vliet Van Vliet Van Vliet não está nem no Top 100, estranho, né? Ibaka? Não, 80 Quem mais tem no Raptors? Lowry Danny Green saiu Anunobi não vai estar aqui Ibaka Está me dando branco Gasol, 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 Gasol Nuggets Deve ser o Gary Harris Não, está aqui, ó Gary Harris, 48 Tobias Harris, 49 Joe Harris, 95 Quem é o outro do Nuggets, então? Um, Millsap Não sei se Millsap ainda ficaria tão alto, na minha opinião, mas enfim Outro do Warriors, de Angelo Russell Acho que ele ficaria melhor colocado também Magic Aaron Gordon É o 60 Ué, Vliet 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 Bucks Se já foi o anterior compo E o Middleton Deve ser o Brook Lopez Entrou em algum lugar aqui Aqui é o 66 Então deve ser o Weirich Blad Pacers Depois do Oladipo Miles Turner Hawks Trae Young Não é o Trae Young Trae Young, 62 Therese Young, 70 Deve ser o John Collins Gostei do otimismo com o John Collins Acho um bom jogador, mas eu ainda acho que o Trae Young Deveria ficar na frente dele Outro do Jazz Se já foram os três, deve ser o Joe Ingles Não era, mas ele foi em outro lugar 65 Então deve ser o... Quem foi pro... O Bogdanovich O Ian Bogdanovich Kings Se já foi o Fox, deve ser o Buddy Hield Pelicans Se já foi o Holiday e não é o Zion Williamson Deve ser o Lonzo Ball Não Deve ser o JJ Reddick Foi em outro lugar aqui Quem mais foi pro Pelicans Pelicans mudou o time inteiro Brandon Ingram Pronto Não, também não 85 Quem mais foi pro Pelicans Pelicans Pelicans, Pel... Derrick Favors Já sei, só pode ser o Derrick Favors Os caras amam o Derrick Favors Todos esses rankings de início de temporada Sempre o Derrick Favors está muito bem colocado Muito acima do que deveria estar 55º lugar pro Derrick Favors Nem aqui, nem na China Ele é o 55º melhor jogador No caso a China está brigada com a NBA E não vai passar dos jogos Mas enfim Derrick Favors não é o 55º melhor jogador da NBA Não é mesmo Vocês estão querendo me dizer que Derrick Favors vai ser melhor nessa temporada que Zion Williamson que não está nesse ranking Ai ai ai, Sports Illustrated Mas os caras sempre colocam o Derrick Favors 3 minutos e 29º, eu estou me enrolando muito Vai, Rockets Se já foi o Harden Capela Bulls Bulls Markkanen Foi, não era o Markkanen Bulls Satoransky Satoransky Não, nem está no ranking Próximo Warriors Será que é o Clay Thompson? É que o Clay Thompson vai voltar na meia da temporada Então ele está mal colocado Outro do Celtics Vai, Jalen Brown Opa, dita errado Brown Foi em outro lugar Não há tempo Quem mais? Gordon Hayward Gordon Hayward Foi Pacers Mais um do Pacers Sabones Foi lá, 76º Outro do Pacers Darren Collinson aposentou Corey Joseph saiu Quem mais? O próximo Não dá tempo Timberwolves Já foi 49,000 Wiggins Centésimo Por Andrew Wiggins Covington Covington Era ele Foi Próxima coluna 69 Nets Se já foi Irving Lavert Próximo Sixers Josh Richardson Foi pro Sixers É o quinto titular Kings Outro Harrison Barnes Foi Suns Já foi o Booker Ricky Rubio Acho que podia estar melhor colocado Outro do Rockers Harry Gordon Não PJ Tucker Foi Clippers Beverly Beverly Não era o Beverly Outro do Clippers Moe Harkless Não Zubats Não Quem mais tem no Clippers? Quem mais tem no Clippers? Próximo Não dá tempo Ah, o Montrose Harrell Foi Trailblazers Quem mais tem no Blazers Whiteside Whiteside E eu botei o Whiteside Foi o Derek White Whiteside Ou se não for é o Nerkit Que está voltando Foi Knicks Julius Randle Outro do Celtics Sei lá Grislees Jamorant Não, você não está usando o Lino Você não pode usar o Jamorant Grislees Grislees Quem tem no Grislees Vai, todo mundo saiu Grislees Grislees Jaron Jackson Junior Magic Fournier Fournier Não está no Top 100 Quem mais tem? Markello Fultz Não DJ Augustine Também não vai estar Aaron Gordon Jonathan Isaac Não, não sei Outro do Grislees Não sei Timberwolves Jeff Teague Outro do Grislees De onde tem Caboclo? Será que eles estão confiando nele? Não Valanchunas Valanchunas Vai escrever errado 1 minuto e 6 Outro do Bulls Quem está no Bulls? O Therese Young já foi Zach Lavin Foi Nats Mais um do Nats O Dean Weedy Dean Weedy Outro do Heat Nossa, só foi o Jimmy Butler do Heat Dragget Dragget não está no Top 100 Não há tempo para comentar Um pouco absurdo Outro do Heat Quem mais foi pro Heat? Quem mais foi pro Heat? Não sei, não sei Bama de Baio Bama de Baio Lakers Lakers foram um pouco também Rajon Rondo Não McGee Não Dwight Howard Não Caldwell Pope Não Caruso Não Avery Bradley Não Não sei Mais dois do Nats Caramba Jarrett Allen Já foi? Jarrett Allen Mais um do Nats E mais um do Magic Jonathan Isaac Não, já tinha falado ele Quem mais tem no Magic? Ih, faltam oito Um do Celtics O Ennis Kanter Vai ser o pivô do Celtics Mas não está aqui Mais um do Lakers Mais um do Lakers Danny Green Caiu Kuzma Kuzma Mais Grizzlies Já foi Quem faltou? Quem faltou? Oro Porter 57 pelo Bulls Nem me lembrei da existência Na pressa não me lembrei Malcolm Brogdon Pacers Meu candidato a Most Improved Player Dei um spoiler no próximo vídeo Que eu vou fazer com os meus candidatos Marcus Mart Não lembrei dele Alfaru Camino Putz, nem associei ele ao Magic Andrei Godala no Grizzlies Ele nem vai jogar pelos Grizzlies DeAndre Jordan Não lembrei Terence Ross Assinou um contratão com o Magic Enfim 93 de 100 A média é 68 Acertei 93 de 100 Não sei se faltou mais alguém aí Diga aí nos comentários Se vocês sentiram a falta De mais algum jogador Eu vou deixar o link também Caso alguém queira jogar E eu sempre esqueço de falar isso Antes do vídeo, né? Pra jogar o quiz Antes de assistir ao vídeo Mas enfim, já foi Digo aí o que vocês acham Se sentiram a falta no jogador Se acharam algum absurdo De colocação aqui Nos vemos no próximo vídeo Aqui no Bunchakalaka Valeu